Depois de quatro meses, terá condições, tá certo, de localizar esse novo local, o local preciso onde aconteceu o crime? Será que se logo no início das investigações, se isso tivesse sido visto com mais cuidado, com mais rapidez, mais agilidade, com isolamento adequado, com o aparato necessário que a gente sabe que a polícia não tem, não é? Será que não teria facilitado a elucidação, ao invés de estar agora procurando, tá certo, a desculpa por não ter elucidado o caso? Então o delegado errou em concluir aquelas informações onde? Nós entendemos em que o delegado se prescriptou de maneira velhamente ao divulgar uma informação genérica em relação aos nossos funcionários. A gente inclusive espera, tá certo, em que ele se retrate, nós inclusive vamos, tá certo, adotar a previdência ao secretário de segurança, isso não vai ficar assim.